É isso, a gente vai lançar mais um Fala Teatros e hoje vamos falar de série, de uma série meio diferente, com humor também diferente que vale a pena ser vista, é de Fleabag que eu estou falando a atração original da Amazon Prime é uma série com apenas duas temporadas no total de 12 episódios, ou seja, cada temporada tem 6 episódios curtos de 25 a 30 minutos e não haverá mais temporadas não haverá mais leva de novos episódios, ou seja, já acabou mas mesmo assim vale a pena dar uma olhada Fleabag conta a história de Fleabag, que em inglês quer dizer saco de pulgas e aí nós nunca sabemos o nome da personagem realmente, é chamada de Fleabag ela vive seus conflitos com a família, com os namorados, com os amigos, com a vida e tenta superar tudo, principalmente seus traumas, de forma herônica e em muitos casos, em todos os episódios, ela olha para a câmera e troca ali conosco confidências, faz o ponto do seu confidente, sua testemunha e acabamos cúmplices de suas escolhas e de suas atitudes isso tudo com muito bom humor, ela faz caras, caretas, fala, argue a sombrancelha fala alguma coisa com o público, então nós passamos a ser parceiros e até íntimos daquela situação toda Fleabag não é um humor fácil, é um humor britânico, então não é muito fácil de entendimento para algumas pessoas, e ela conta toda uma história, a trajetória de uma família e ao mesmo tempo traz ali temas como aborto, assédio, machismo, amizade, solidão, amor ela tem uma ligação, a Fleabag tem uma ligação muito grande com o Creta, sua irmã e que acaba ajudando ela a se libertar e viver a sua vida Fleabag também fica complicada quando acaba se apaixonando por um padre bom, e aí o roteiro vai dar comédia para o drama com muita facilidade isso sem muito exageros, então é o que podemos chamar de uma dana média mas é ela que não usa de artifícios, não usa de clichês batidos é uma coisa muito bem pontuada em todos os momentos o roteiro é muito bom, atores ótimos, a direção é ágil e vale dar uma olhada em tudo aquilo ela tem assim, uma estranheza, ela tem um olhar diferente para o público talvez a sinceridade de Fleabag assuste alguns e até afaste mas vale a pena dar uma olhada, uma conferida nessa série que já terminou e que tem um humor totalmente peculiar e bem distinto ou seja, ao mesmo tempo que é muito particular ela vai para o coletivo com todos os assuntos que é tratado em Fleabag é isso aí, curta a Fleabag, Fleabag, na Amazon Prime apenas dois episódios, fácil de ver, rapidinho, curtinho e aí vamos tentar um humor diferente, algo diferente a série ganhou já vários prêmios também e não terá continuidade, porque assim sua atriz e criadora resolveu é isso aí gente, até a próxima Fala Terráqueos, deixe seu like, deixe seu comentário não esqueça os piranderos às quartas e aos sábados e estamos aí a qualquer momento com mais um Fala Terráqueos 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 Fala Terráqueos